Com a chegada do Pix e do Open Banking, muitas pessoas estão se perguntando se vai ser o fim do cartão plástico. Se você também tem essa dúvida, fica comigo no vídeo até o final. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não fez isso, e ativar o sininho para receber as notificações de todas as novidades que chegam por aqui. Eu vou relembrar vocês sobre o que é Pix e Open Banking, já que a gente tem vídeos que explicam de forma mais aprofundada sobre cada um desses sistemas que entraram para facilitar a nossa vida. O Pix é um sistema de pagamento instantâneo que permite a realização de transações como transferências e pagamentos 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Já o Open Banking, que significa banco aberto, é um sistema que permite a formação de um banco de dados onde as instituições financeiras cadastradas terão acesso aos dados dos correntistas. Ao contrário do sistema atual, no Open Banking, o próprio cliente é o proprietário dos seus dados e pode permitir o compartilhamento deles com várias instituições financeiras. Com o acesso mais facilitado a esses dados sobre os clientes, as instituições vão poder criar condições mais favoráveis para cada cliente e analisar o risco na hora de liberar crédito. Isso vai tornar a oferta de produtos e serviços bancários mais competitivos e a intenção do Banco Central é que esse serviço traga mais benefícios para o cliente. Só para exemplificar, como os bancos vão ter acesso com mais facilidade aos dados dos correntistas, eles vão poder avaliar qual é o risco que eles têm na hora de liberar, por exemplo, um cartão de crédito ou um empréstimo. E, através dessa análise mais facilitada, a negociação, ou seja, a oferta das condições do próprio produto ou serviço, acaba favorecendo o cliente. Então, nesse caso, a existência do cartão plástico não tem tanta interferência assim. Então, no caso do Open Banking, gente, não tem relação com a emissão de plástico e o uso do cartão físico. É um sistema que está relacionado com o acesso aos dados dos clientes para que as instituições tenham melhores condições de avaliar o risco na hora da liberação de crédito e, com isso, oferecer produtos com melhores condições para cada cliente. Como vai ser um banco unificado, essas ofertas e condições acabam se tornando mais competitivas entre essas empresas. Já o PIX, por ser um sistema de pagamento instantâneo, acaba fazendo com que a circulação do cartão plástico pode diminuir. Por quê? Você não precisa do plástico para realizar pagamento e nem transferência. Você não precisa ter uma agência, uma conta bancária ou nem o número do cartão. Isso não significa que o cartão físico vai deixar de existir. Então, fique tranquilo que, por enquanto, os cartões físicos, a emissão do plástico ainda continuam valendo. Se você tem alguma dúvida sobre esses sistemas inovadores do sistema... Se você tem alguma dúvida sobre esses sistemas e a relação deles com o cartão, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai continuar descomplicando os bancos para vocês. Se você tem alguma dúvida sobre esses sistemas que a gente vai continuar descomplicando os bancos para vocês. Se você tem alguma dúvida sobre esses sistemas que a gente vai continuar descomplicando os bancos para vocês. Se você tem alguma dúvida sobre esses sistemas que a gente vai continuar descomplicando os bancos para vocês. Se você tem alguma dúvida sobre esses sistemas que a gente vai continuar descomplicando os bancos para vocês.